Turma, tá sendo realizada em Aracatuba a quarta edição da Feirata. Pois é, a feira de artesanato está montada na rua Anitta Garibaldi, em frente à Secretaria de Cultura, bem no centro da cidade, viu? Hoje e amanhã, a feira vai ter às seis da noite, e no sábado, o horário de funcionamento é das nove da manhã até às duas da tarde. O objetivo é incentivar o setor do artesanato, que é muito importante para a economia e a cultura local. Ao todo, 40 artesãos independentes e também membros de associações estão participando e tem produtos para todos os bolsos e todos os gostos, combinado?